Tudo bem, bebê? Oi a todos Hello everyone Carlos Tomate Eu sou Michelle Spinelli Muito obrigada E juntos Nós somos o Bossa Filjundu Thank you everyone Live de número 131 Live 131 A gente está direto Aqui do Little Brazil De Miami Beach We are from Little Brazil Miami Beach So, thank you all A gente começa Um feliz ano novo Happy new year everyone Vinicius de Moraes Onde anda você? A gente segue com Nelson Cavaquinho Bada em Vinicius Zito Zito já começa a te falando Hello, olá Obrigada amigos, curtam, compartilhem Thank you so much for sharing Thank you Yes Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Será que tira os coragem que traga a nossa visagem Para que eu já lhe abandono É um palco caçador de um pôr no meu Para que eu já lhe abandono É um palco caçador de um pôr no meu Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Se a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Será que tira os coragem que traga a nossa visagem Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Eu já tô indo atrás e a calma é que você gostou Obrigada, 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 obrigada Gente, essa é a live de número Você lembra, senhor? 131 live 131 Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Vamos fazer agora Vamos brincar com a gente Vamos brincar com a gente Vamos brincar com a gente Obrigada, obrigada 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 Tristeza, por favor, tristeza Oh, 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 oh O que importa, minha alma quer chorar Estou vendo Diz O meu coração De moradia Já é de mais um vento Quero voltar A tua vida de alegria Quero de novo Cantar Tristeza Tua Tristeza Vou embora Minha alma Que chora Está vendo O meu fim Fiz do meu coração Uma hora de Já é de mais um vento Quero voltar A tua vida de alegria Quero de novo Cantar Quero de novo Cantar A tua vida de alegria Quero de novo Cantar Grande Vem para o Vinícius de Maranhão Vamos seguir Para o novo Vamos para Gilberto Gil Que baria Gilberto Gil Vem para o novo Vem para o novo Vem fazer O dinheiro que eu lhe dei É tão lindo Não é restante para jogar no colinho O dinheiro que eu lhe dei Não é tão lindo É dar para os corpos O dinheiro que eu lhe dei O dinheiro que eu lhe dei Não vai gostar de jogar no colinho O dinheiro que eu lhe dei Não é tão lindo É dar para os corpos É de amor Você lembra muito bem Do outro carro Você acha que eu não pude desfilar A fantasia que eu mandei você comprar Não ficou pronta O teu dinheiro que eu lhe feito Costura você É deremo de Zebra não me desfilar Você sabe dezebra não me enganar Você sabe dezebra não me desfilar Você sabe dezebra não me enganar O dinheiro que eu li Não há problema É da pesca de vida É de amor O dinheiro que eu li O dinheiro que eu li Não há problema É da pesca de vida É de amor Você lembra muito bem Do outro carro Você jogou que não pode vigilar A razão que eu li Dei você com fé Ela não fica pronta O dinheiro que eu li Dei você com fé Ela não vai ser E não vai ser Pra não me enganhar Ela não vai ser Ela não vai ser Ela não vai ser Obrigado. 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 Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. É só para vocês. É só para vocês. Então, por favor, enjoy. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem-vindo. Obrigado. Vamos tocar o maestro Antônio Carlos Jobim. Um especial request. Para vocês, enjoy. Desculpe. Tio Silvio, você está aí? Recife? Obrigado. Um saludo a todos. Tchim, tchim. Cheers. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 O que é isso? 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 Here she comes. Here I am. She's a hero. She's a hero. Just see the way she was. Nobody else can't be what she is to me. I look and what do I see when we're getting in our eyes? I can't see the same. I've forgotten the darkness and sky. And I hope that I will love her the most exciting way. It's written on my ears. Her heart is the same. She's my love. The sun and the water is falling from me. And you know what it is. Here she comes. 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 Ela é meu amor Só me vê no ano que virá Para encontrar Na luz do teu olhar A voz que sonhei Só sei que sou louco por ali pra mim Ela é linda demais Ela é o meu amor Ela é louco Ela é louco Ela é louca Amém. Amém. João Bosco. Vamos tentar fazer ambos, o que está na minha mente. João Bosco é um compor muito especial e um guitarrista no Brasil, então é nosso honra tocar em Jade e Mestre Sala dos Mares. Para você, que pediu aqui no Face. Em Saúde. Marcos Neves. Marcos Neves. Marcos Neves. Marcos Neves. Marcos Neves. É de verão É de verão É de verão Retinho de mar De olhar e de jato Terra não te abriu De ser Água do capital Que tem Mérrimo e mar Que não passem a casa Profundo o chão Que dá pra cá É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Já? Repita, reflouro. Canção, goleirinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 João Bosco. Carlos Tomate na guitarra, galera. Muito obrigado por vir. Meu nome é Michele Spinelli. Nós estamos aqui. Eu estou com o cérebro. Play. Alguma música brasileira. Alguma jazz. Alguma rock. Alguma blues. Obrigada a todos. Muito obrigada. Seguindo, vamos fazer a última, João Bosco. E depois, apenas uma corta. Eu prometi. A última do set. Pô, desculpa aí, bicho. Não sabia a partezinha ali no final. Não. Não. Não é a Lazina. A gente faz música ao vivo, né? E tudo tem seu preço, né, moz? E é maravilhoso tocar com esse cara. Comprisão de anovação. São quase 18, sabe muito. Mas o que importa é se divertir, tocar, né? Ser feliz, maravilhoso. Obrigada a vocês darem essa guarida, esse espaço, esse suporte, né? Muito obrigada por seu suporte. Então, a última do set é o Alcio João Bosco. O resto do Sala das Mares. 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 Então, porque é só sol. O Jorge tem um sol. Certo? O Jorge é sol. O resto do Sala das Mares. O resto do Sala das Mares. O resto do Sala das Mares. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Só lembrando. Essa é só a última do set. Uma pequena. Nós vamos voltar com vocês. Bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Little Brazil, ok? E vocês, live de número 131. Live 131. o resto do Sala das Mares. Tinha a dignidade de um mestre salário E ao acenar a honrar Na alegria de chegar Que nos pôde Tava um pouco e vindo Pelas vocílias juízes Vão-nos palavras e roupa das mães Divinadas Cubas cascadas Jogava nas caixas de santos Entre cantos e chavadas E do coração Tudo Pessoal Pôde A exemplo do Pai de Céu Gratava então Glória Às piratas Vão-nos À farol À rochação Às farrias Glória Às margens Às margens Às margens Pai de Céu Pai de Céu Que tem Por monumento Às margens Às margens Pai de Céu Pai de Céu Pai de Céu Às margens Às margens Às margens Às margens Pai de Céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.